Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, estamos aqui tanto com continuidade a nossa campanha Rede Amparo Responde, você pessoa com Parkinson pergunta e nós da Rede Amparo vamos procurar então os estudos científicos que melhor respondem as suas dúvidas, tá certo? Se você já mandou a sua pergunta, tenha um pouquinho de paciência que ela será respondida. Se você ainda não nos enviou, entre ou no nosso site ou nas redes sociais, nós deixamos lá um formulário para que você nos mande então a sua dúvida. Hoje a dúvida é de uma amiga da Rede Amparo sobre emagrecimento. Ela fala que texto que ela tem Parkinson, ela só emagrece, tá certo? E essa é uma das outras alterações pouco discutidas na doença de Parkinson, mas que é bastante presente em um percentual de pacientes. Bom, então nós estamos usando hoje um estudo publicado recentemente que ele tem dois pontos fortes. Primeiro, ele inclui um número considerável de pessoas com Parkinson e de pessoas saudáveis para fazer essa comparação e ele tem um segmento, ou seja, ele acompanhou essas pessoas por mais de dois anos, o que permitiu então que você tivesse essa observação de longo prazo do comportamento do peso. E o que eles se encontraram? Eles se encontraram que as pessoas com Parkinson que tiveram perda de peso significativa, que tiveram uma perda de peso de fato importante, elas eram mais do que 40%, ou seja, mais de 40% das pessoas com Parkinson tiveram uma perda significativa nesse período que o estudo as acompanhou, contra menos de 20% das pessoas do mesmo gênero, homem ou mulher e da mesma idade que não tinham doença de Parkinson. E uma coisa interessante desse estudo também é que ele deu preferência para incluir as pessoas que eram familiares, ou seja, que tinham os mesmos hábitos alimentares das pessoas com Parkinson. Então, você veja que de fato é um percentual importante de pessoas que podem ter essa perda de peso progressiva. Bom, e eles investigaram também quais os fatores que estavam associados a essa perda de peso, certo? E eles se encontraram três fatores principais. O primeiro fator for a presença então de psicoses, a gente vai, a palavra assusta, mas na verdade são alterações que podem estar presentes na doença de Parkinson que a gente vai ter oportunidade de conversar, mas muitas vezes elas estão associadas a dormir mal, a ter uma agitação excessiva no sono e também leva a um aumento do nível de estresse. Então, provavelmente isso esteja associado, então, possa explicar essa perda progressiva de peso. O outro fator são os movimentos involuntários. Então, pessoas que têm o que a gente chama de ticinesias, que é durante uma parte do dia, eles têm muitos movimentos involuntários, eles não conseguem parar quieto. Alguma parte do corpo se mexe independente da sua vontade. Então, como o músculo consome energia, o fato de ele ficar nesse movimento involuntário constante também ajuda a perda de peso. E o outro fator são os problemas intestinais, a prisão de ventre, a constipação intestinal, que é tão frequente na doença de Parkinson e que também está associada a essa perda de peso. E tem um outro fator que já nós estamos introduzindo já a nossa resposta de amanhã, que é a disfagia. São aquelas pessoas que começam a ter uma dificuldade para engolir os alimentos e por causa dessa dificuldade, elas vão reduzindo a quantidade de comida que comem, porque começa a ficar muito difícil de engolir. Então, você tem dois fatores. Um é a troca de alimentos, então, ao invés, por exemplo, diminui o consumo de proteínas e aumenta o consumo de carboidratos, que são mais fáceis de mastigar e de engolir, como também uma redução no volume. Enquanto para engolir começa também a ficar lento, por causa da mesma lentidão dos movimentos, o que acontece? A pessoa começa a levar mais tempo para comer a mesma quantidade de comida e acaba desistindo no meio, acaba não conseguindo consumir toda a comida que seria necessário para manter o seu peso, certo? Então, a gente vai continuar falando sobre disfagia amanhã, sexta-feira, fechando a nossa semana e já introduzindo a aula de uma fonoaudióloga que nós convidamos para falar especificamente de como compater a disfagia. Então, não perca amanhã o fechamento da nossa semana falando sobre disfagia. Muito obrigada, até amanhã!